É uma sequência de nó, você vai ter aí tudo bem, tocadas uma após a outra, vamos fazer aqui ó, nó, ré, mi, fá, sol, lá, si Tocadas uma após a outra, subindo ou descendo Esse subindo ou descendo, sabe por que acontece isso? Porque a palavra escala, ela tem a mesma origem da palavra escada A escada nós subimos ou descemos, a escada não é isso? Às vezes fica parado no meio da escada também, né? Mas geralmente a gente usa pra subir ou descer A escala é a mesma coisa, a gente sobe a escala quando a gente vai do grave, que tá mais embaixo O grave, né? Vou tocar uma nota grave aqui ó E a nota mais aguda é a mais fininha Ó, agora vou tomar uma nota grave É a mesma nota mi que eu tô tocando Só que ela começa no andar debaixo da escadaria E eu tô tocando essa outra mi aqui Eu tô tocando dois andares acima É a mesma, o mesmo degrau, vamos pensar assim Então, uma escada é uma escada A gente sobe ou desce ó, vou subir a escada Agora eu vou descer a escada Vamos no terceiro andar, vamos descer no térreo A corda mais fininha é a primeira corda, tá? Primeira corda Então a gente vai tocar Ajudando a Luísa aqui ó Vamos tocar na primeira Depois na segunda Depois na terceira E aí a gente vai fazendo Todas elas É um exercício pra ganhar melhor instrumentista na coxilha Depois quando vocês forem solista de violão, tá? Pra participar no estetival lá e fazer o sol Tá aí! Vai, boa! Tá no meio dos avançados, tá? A Isabela vai ser a nota Dó A Laís vai ser a nota Mi E a Maria vai ser a nota Sol Vamos de novo A Isabela vai ser a nota Dó A Laís vai ser a nota Mi E a Maria nota Sol Então agora eu vou tocar as três notas aqui no violão A Isabela, Dó A Laís vai ser a nota Mi E a Maria vai ser a nota Sol Então aqui neste acorde que eu estou tocando Que se chama Dó maior Tem a nota da Isabela Tem a nota da Laís e da Maria A Laís e a nota E a Maria nota Sol O que é que eu consigo montar um acorde com elas agora? Só se abraçarem, pode se abraçar as três Pronto, está aí o acorde Está aí o acorde Dó maior montado É isso aí Nós vamos dizer assim, abre, fecha, bate Abre, fecha, bate, abre, bate Abre, fecha, bate, abre, fecha, bate Abre, bate Vamos fazer? Batendo no peito agora? Um, dois, três Abre, fecha, bate Abre, fecha, bate Abre, bate Só vocês Abre, fecha, bate 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 Sem eu falar para nós identificar agora no ouvido Nós identificar a milonga E é assim que a gente faz Abre, fecha, bate